Olá, boa noite. O Ceará conseguiu reduzir em quase 50% as arboviroses nos quatro primeiros meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2018. E Fortaleza seguiu nessa mesma tendência. Os dados vão na contramão da situação em todo o Brasil, onde os casos confirmados de dengue tiveram alta de mais de 240%. A preocupação agora é com o fim da quadra chuvosa, época que favorece a proliferação do Aedes aegypti. Por sinal, o Comitê Municipal de Combate às Arboviroses divulgou hoje as ações que já foram realizadas este ano e o que está sendo feito para tentar manter o controle de doenças como a dengue, zika e a temida chikungunya. Alisson Oliveira. É, pelo jeito as chuvas estão indo embora. Mas o cuidado com essa brasa chamada arbovirose esquenta ainda mais agora. O Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses se reuniu para planejar novas ações, comemorando bons resultados e sem dar trégua ao mosquito. Nós temos que tomar conta primeiro do nosso espaço, né? E o nosso espaço inicial é a nossa casa. Dentro dela, um tanque, um tambor, um pote, que não estejam devidamente cobertos de uma água, que é necessária à população. Nós entendemos. Então, tem que ter muito esse cuidado. E depois, o seu quintal, onde tem um cenário imenso de riscos, né? Onde o brasileiro tem muito costume de armazenar as coisas, pensando que um dia irá precisar e vai colocando no quintal. E isso gera o quê? Foco de insetos, né? De outros, né? Artrópodes, assim vamos dizer, outros animais que possam causar problemas, inclusive também criadouros de Aedes aegypti. Enquanto muitas capitais no país registraram aumento no número de casos de arboviroses, Fortaleza foi no lado oposto e conseguiu reduzir historicamente os casos de chikungunya, dengue e zika. Só para citar o zika vírus, em 2018 foram registrados 10 casos de infestação. Esse ano, nenhum até agora. Mas atenção, a Secretaria de Saúde alerta que com a diminuição do volume de chuvas, começa o período vulnerável à circulação dos focos do mosquito. Esse ano foi um ano atípico com relação à quadra invernosa. Ela começou precocemente e também é uma quadra invernosa muito tensa. Então, quando você tem chuvas diárias, elas fazem uma lavagem dos criadouros. Então, nós estamos entrando nesse momento num período crítico, que precisamos estar alerta porque as chuvas estão diminuindo. Então, quando você começa a ter uma chuva por semana, esse é o momento que toda a sociedade precisa se mobilizar à procura de criadouros para que eles sejam eliminados. E a educação tem um papel fundamental no combate às doenças. Um conjunto de ações educativas é compartilhado dentro de todas as escolas de Fortaleza. O material educativo é distribuído junto às campanhas de conscientização nas escolas. A consciência é ensinada desde cedo às novas gerações, que atuam como multiplicadores do combate às arboviroses. Educação afasta doença. Esse trabalho é nosso, é de cada uma, é de cada escola, é de cada aluna, é de cada professor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.